Música Augusto, tentou a jogada, vão o lance do Cabacho, abriu o espaço, limpou, bate para o gol! 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 É um belíssimo gol de Cabacho, gol do Corinthians! E os nossos corações, salve o Corinthians! Completamente inverteram posições ali os zagueiros do Vasco, né? Ele ficou pela direita, pela esquerda, por conta da última descida ali do Corinthians, que chega de novo com o Cabacho, para o Rodriguinho, que bonita devolução, Cabacho bateu! Gol! Gol do Corinthians! Camacho, camisão número 29! Para os 20 minutos de jogo, fazer o primeiro gol do Corinthians de 2017! Arrancada do Camacho, a tabelinha com o Rodriguinho, uma linda devolução do Rodriguinho! De calcanhar, para o Camacho, que tocou no cantinho do Martins Silva! Belíssimo gol do Corinthians, o primeiro em 2017! Piton, gostou para jogar o Botero, rolou para trás, para Camacho, biquíni chuteira, para Luan, para Luan, que devolução, para o Camacho, para o Camacho, para o Camacho! Gol do Corinthians! Camacho marca! Camacho, 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 camacho Obrigado.